Vamos falar agora de educação e inclusão social das pessoas, da melhor idade, isso mesmo. O SESI, gente, aqui de Três Lagoas, está com um curso para você, meu amigo idoso, na verdade não, idoso não, para você, meu amigo, da melhor idade, tá certo? E quer aprender a manusear essas questões informática, essas questões digitais, mandar e-mail, poder acessar um aplicativo no celular, não cair em golpes, é, tudo isso o SESI vai ensinar no curso que já está aberto, que é de informática 60+, confira. Isso mesmo, porque eles têm bastante dificuldade de estar mexendo no celular, no computador, então veio esse projeto para ajudar eles com essa dificuldade que eles têm nesse mundo digital. Agora, Carlene, muitas pessoas podem achar que são cursos complexos e, na verdade, é um curso para ajudar realmente a quebrar barreiras, tipo WhatsApp, Facebook, e-mail, é isso mesmo? É isso mesmo, nós ensinamos para eles a mandar um e-mail, a mandar uma mensagem, a ajudar eles a entrar numa página de um banco, ajudar eles a fazer um Pix, é para isso que serve o projeto 60+. Agora, um problema que a gente percebe é que essas pessoas acabam sendo tímidas, em querer assumir, né, poxa, não sei mandar um e-mail, que recado, qual a informação que você passaria para eles? Que não precisa ter vergonha, que pode vir, que nós estamos aqui para ajudar eles em qualquer momento. Esse curso é ofertado aqui pelo SESI, quando que acontece e o horário? Ele acontece de segunda a sexta, das 7 às 11 e da 1 às 17. As nossas turminhas são de 10 alunos para cada computador. Eles não trabalham só no celular, nós ensinamos também eles mexerem no computador.